Volto a falar com a Natália Mendonça ao vivo no Balanço Geral. A Polícia Federal apreendeu mais de 20 milhões de reais em patrimônio. Aí está incluído avião, veículos de luxo, contra uma organização criminosa. Ligada a quê, Natália? Conta pra gente. Olha, vê se dá pra acreditar, Aloares. Ligada à exploração de terras indígenas que tem ali aqueles locais que produzem minério, enfim, de forma ilegal. Vou te contar como é que tudo aconteceu. Em 2022, em julho de 2022, a Polícia Federal prendeu um homem em Anápolis que estava fazendo isso. Aí os policiais decidiram investigar, ir a fundo nessa história, porque eles desconfiaram que podia ter mais gente envolvida. E realmente tinha muito mais gente envolvida. A polícia descobriu quem eram todos os integrantes dessa organização criminosa que atuava em garimpos ilegais que existem em terras indígenas. A maioria dessas terras indígenas fica ali no estado do Pará e também em Roraima. Como é que esse esquema funcionava? Eles tinham pessoas que iam até essas terras indígenas, onde esses garimpos ilegais funcionam. Eles negociavam com as lideranças pra trazer de lá ouro. Chegava aqui em Goiás, no Distrito Federal, em São Paulo principalmente, as pessoas que foram presas aqui em Goiás, três delas, elas eram responsáveis por fazer essa negociação de vender esse ouro retirado desse garimpo ilegal para joalheiros de joalherias muito famosas, inclusive, do Distrito Federal e de São Paulo. Essa operação acontece nesses estados que eu citei aqui durante a minha fala. Até agora, pelo menos aqui no estado de Goiás, três pessoas foram presas, elas eram responsáveis por essa negociação. Nos últimos dois anos, pra se ter uma ideia, a Polícia Federal acredita que essa organização criminosa tenha movimentado cerca de 15 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso porque eles conseguiam esse ouro, esse minério, de forma ilegal, vendiam por um preço muito abaixo do de mercado e ainda assim conseguiam um lucro cerca de 50%, 60% maior. A investigação, ela continua, Loares, porque a polícia quer sim identificar outras pessoas que estejam ligadas a esse grupo criminoso, identificar essas pessoas pra que elas sejam presas e possam pagar por esse crime. Obrigado, viu, Natália. Eu acho que tá passando da hora, Natália, da gente começar a exigir das joalherias, de quem vende joias, a comprovação de origem do mineral. Porque é muito chique, né? Você, ah, eu defendo o meio ambiente, mas compro uma correntona ali de 5 gramas de ouro, 10 gramas de ouro. Ah, eu defendo o meio ambiente, mas coloco um relogião de ouro no braço. E aí, sem saber a origem, eu acho que a gente tem que começar a verificar qual é a origem. É de mineração? É de garimpo? De onde é esse ouro utilizado para produzir essa joia? Claro, ninguém tem que parar de usar joia, não, porque até faz parte de economia, né, de poupança da gente. Mas saber a origem desse ouro utilizado na produção das joias. Porque é muito chique você, ó, balançar um relogião no braço, você balançar uma pulseira, um colarzão grandão, né, fazer uma fivelona de ouro e não sabe, e falar, ah, eu defendo o meio ambiente. Mas não sabe em que condições esse ouro foi extraído, né? Tá aí mais uma operação da Polícia Federal. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pelas informações.